Olá, bom dia a todos. Nesta segunda-feira, a presidenta da República Dilma Rousseff comanda a reunião de coordenação política aqui no Palácio do Planalto. Essa reunião, marcada para as nove e meia da manhã, é o único compromisso previsto na agenda de hoje da presidenta Dilma. Bom, e neste último sábado, a Secretaria de Imprensa da Presidência da República publicou nota sobre a entrevista do senador Delcídio do Amaral, divulgada neste final de semana. O texto reafirma que o governo federal nunca interferiu nas investigações da Operação Lava Jato. O repórter Ricardo Carandina tem outras informações. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou nota sobre a entrevista do senador Delcídio do Amaral, publicada neste fim de semana. Delcídio é investigado pela Operação Lava Jato. Diz a nota. Segundo, o governo reafirma que nunca interferiu nas investigações da Operação Lava Jato e nem criou obstáculos a seu livre desenvolvimento. Do mesmo modo, nunca interferiu em decisões do Poder Judiciário. As afirmações do senhor Delcídio do Amaral pretendem lançar uma suspeita indevida sobre nossas Cortes de Justiça, STF e STJ, que merece pronto e vigoroso repúdio. Aliás, o próprio senador, no áudio que ensejou a sua prisão, já tinha mentido sobre conversas que teria mantido com ministros da nossa Suprema Corte, como mais tarde ele próprio veio a reconhecer. Mente outra vez como parece ser a prática reiterada dele. Terceiro, a presidenta Dilma Rousseff determinou que sejam tomadas todas as medidas judiciais cabíveis contra o senhor Delcídio do Amaral para que ele seja responsabilizado, na forma da lei, por todas as suas declarações caluniosas e difamatórias. Assina a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. De Brasília, Ricardo Carandina. E a Advocacia-Geral da União se manifestou sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, de suspender a nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comandar a Casa Civil da Presidência da República. O ministro-chefe da AGU, José Eduardo Cardoso, informou que vai recorrer da decisão. Os detalhes com o repórter Paulo La Sálvia. A decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal responde ao mandado de segurança protocolado por partidos de oposição contra a posse do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. A presidenta Dilma Rousseff deu posse a Lula na última quinta-feira. Nós respeitosamente discordamos da decisão dada pelo ministro Gilmar Mendes. Em primeiro lugar, porque nos parece que, em certa medida, ela contraria a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, que não admite uma impugnação dessa natureza feita por mandado de segurança, tendo como impetrante um partido político. Então, do ponto de vista processual, nos parece que essa decisão não está adequada àquilo que é a linha jurisprudencial seguida pela nossa Suprema Corte. O ministro da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, defendeu que a posse do ex-presidente Lula na Casa Civil foi legal e que o governo vai recorrer da decisão. Nós recorreremos dessa decisão. Estamos, nesse momento, avaliando qual a melhor forma recursal que será proposta para obtermos, junto ao próprio Supremo Tribunal Federal, a revisão dessa decisão. A decisão do ministro Gilmar Mendes é eliminar, ou seja, provisória, e ainda precisa ser analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. De Brasília, Paulo La Sálvia. João Pedro Neto, direto do Planalto. Música Música Legenda Adriana Zanotto